Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Nesta semana eu entrevisto o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio de Janeiro, Antônio Florencio de Queiroz Jr. A Fecomércio representa mais de 400 mil empresas no estado do Rio. Antônio Florencio também integra o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Antônio Florencio, boa noite, obrigada por conversar com a gente. Uma curiosidade já de partida nesta conversa. A Fecomércio representa, como a gente citou, mais de 400 mil empresas. Qual é o pensamento majoritário do empresário aí no Rio de Janeiro em relação ao lockdown? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Olha, o empresariado do Rio de Janeiro, ele encara o lockdown como uma medida pela metade, porque o lockdown só pode ser admitido a partir do momento em que as empresas têm um suporte para que possam suportar esse momento de fechamento. Elas ficam absolutamente sem receita e, para tanto, elas não conseguem cumprir seus compromissos. Lockdown em outros países, quando adotado, existe todo um socorro aos empresários, às empresas e aos empregos. Infelizmente, aqui no Brasil, isso ocorreu até o final do ano passado, mas até então nada aconteceu para que pudesse suprir essas necessidades. Resultado, a situação vem se agravando de uma forma muito rápida e as perspectivas são muito ruins. No Rio de Janeiro, de certa forma, muitas das medidas de isolamento terminaram sendo burladas ou não? O que nós sempre defendemos foi que qualquer medida que seja adotada, ela tem que ser acompanhada de uma fiscalização rígida, principalmente no nosso Estado, onde 40% da mão de obra ocupada, ela é informal. Ou seja, o que acontece, a consequência disso é que as medidas recaem somente sobre os formais. E a informalidade, como atinge quase 50% da mão de obra em atividade, esse controle se torna muito difícil. Então, você penaliza, na verdade, o pagador de impostos. As empresas que trabalham de forma correta, de maneira formal e que pagam seus impostos. Vocês têm aí uma ideia de número total de dias que tiveram que ficar fechados de uma forma mais rígida? No ano passado foram 100 dias, nós ficamos fechados. E este ano nós já estamos há 15 dias, o que é um impacto enorme, principalmente nas micro e pequenas empresas. E o Rio aguenta mais esse lockdown? Não. Desta forma, não existe perfil de forma nenhuma. Creio que não só o Rio, como qualquer outro Estado da Federação. Se não vierem medidas compensatórias que possibilitem que as empresas tenham a sobrevida, isso será o fim de várias empresas. Nós já perdemos, aqui no Rio de Janeiro, 130 mil empregos. 40 mil empresas já fecharam. E esse número tende a se agravar à medida que o tempo vai passando. Antônio Florencio, sobre esses períodos de fechamento, houve também muito momento de indefinição. Aí vem uma decisão da Justiça, vem outra decisão da Prefeitura e mete decisão de governo do Estado. O que é que foi pior para vocês, de uma forma geral? Foi o fechamento em si ou essa insegurança? O fechamento em si, ele é péssimo. Mas, quando vem agregado a essa insegurança, que gera inclusive uma insegurança jurídica, principalmente nas relações de trabalho, isso agrava potencialmente o problema de uma forma que nós vamos enfrentar esses problemas daqui a algum tempo. Quando isso for judicializado. E até há uma tendência grande de judicialização de relações de trabalho por conta dessa indefinição de hoje se trabalha, amanhã não se trabalha, hoje é feriado, amanhã não é feriado. Enfim, isso criou todo um embrólio em que as empresas se viram em sérias dificuldades para entender em que momento elas deveriam aplicar esta ou aquela medida. E isso a Fecomerço tentou auxiliar de uma forma presente em todos os momentos, discutindo com sindicatos também profissionais, para que nós pudéssemos encontrar um meio do caminho para isso. Mas nós temos certeza que isso repercutirá de forma bastante pesada em ações da Justiça do Trabalho. Teve outro ponto aí que foi esse recrudescimento da pandemia. Até o segundo semestre do ano passado, quando a gente falava com o empresariado, todo mundo já tinha um ar muito mais otimista em relação ao que seria 2021. Como é que está essa percepção hoje? O que aconteceu, e exatamente por conta disso, as medidas compensatórias foram adotadas até o final do ano passado, através do auxílio emergencial, através da garantia de emprego, de condições de redução de jornada de trabalho. E era o olhar que se tinha. No momento em que houve a retomada dos índices de contaminação, o agravamento da pandemia, o mercado como um todo foi pego, não diria desprevenido, porque vivíamos a pandemia, mas sem esse suporte que tínhamos antes. Então, na verdade, você veio com um impacto muito maior do que no início da pandemia, em março de 2020. Então, hoje, nós temos problemas muito sérios. O índice inadimplência está altíssimo. Existem regiões da cidade do Rio de Janeiro, especificamente, que o índice inadimplência de aluguel comercial, por exemplo, está na ordem de 79%. Então, são situações absolutamente inadministráveis. Nós temos que ter um olhar bastante acurado sobre esse assunto para não tentar medidas tradicionais num momento em que nós temos um momento absolutamente atípico para que possamos resolver o problema. Nós temos que olhar para um momento de muita dificuldade e que vamos ter que ter muita criatividade para trazer soluções que vão ser soluções totalmente novas e diferentes das adotadas num dia a dia normal. Tanto que um dos pleitos nossos é a suspensão do protesto de títulos. Por que razão? Porque um dos socorros que as empresas têm é obtendo empréstimos através da rede bancária. Se elas tiverem apontamentos, elas não têm direito, elas não conseguem obter esses empréstimos. Tanto que o PRONAMP, o programa de aval, foi quem destravou a chegada de recursos à economia por conta disso. Então, medidas totalmente novas e não habituais, elas têm que ser encaradas como situações a serem adotadas nesse momento, porque o momento é totalmente atípico. Eu vou dividir o assunto em vários pontos, porque uma das observações que você faz é sobre essa questão de sobrevivência das empresas. Consequentemente, o acesso a crédito, a política em relação a essa concessão de créditos que foi adotada pelo BNDES, por exemplo, ao longo da pandemia no ano passado e agora, ela tem sido suficiente para dar esse socorro? No final do ano passado, em um primeiro momento, houve um empossamento desses recursos. Os recursos foram disponibilizados e as empresas não tinham acesso, exatamente por uma avaliação de crédito convencional. Em um momento, não é convencional. Tanto que criou-se o PRONAMP, que é exatamente o aval, para que essas empresas dêem um fundo de aval, para que elas obtenham empréstimo. Com isso, o índice de obtenção de empréstimos subiu consideravelmente para as pequenas empresas. Isso é importante. Nós temos uma divisão entre pequena, média e grande. São situações totalmente diferentes. A mica e pequena empresa, ela é impactada de uma forma violentíssima nesse momento. E elas, normalmente, elas não têm reservas, elas não têm suporte para aguentar um período maior sem receita. Então, as medidas que têm que ser adotadas em relação a elas são medidas muito mais flexíveis, muito mais amplas e muito mais de longo prazo. Então, hoje, elas estão com problemas de acesso ao crédito e nós estamos vivendo o pior dos mundos. Porque, além da dificuldade do acesso ao crédito, as mica e pequenas estão enfrentando, as empresas como um todo, estão enfrentando os compromissos que elas tomaram no ano passado. E começam a pagar agora. Houve um aumento do prazo de tolerância para o início do pagamento, da suspensão do pagamento, mas isso precisa ser muito maior. Nós entendemos e defendemos que qualquer prazo para as medidas tem que ser aliado ao índice da população vacinada. Porque a vacina é a solução para isso. Então, por exemplo, eu tenho o prazo para o início do pagamento de emprestas. O prazo vai a partir de que 80% da população já esteja vacinada. Porque aí sim, nós vamos começar a ter uma sinalização de melhora do funcionamento do mercado. É o único referencial correto e seguro que nós temos para perceber se a situação volta ao normal ou não. Qualquer outro, nós vamos estar usando de adivinhação. O número da população vacinada é que vai ser o balizador de uma melhora do mercado. Quando você fala 80% da população vacinada, falou de uma forma hipotética ou não? É o que vocês defendem mesmo? Que esses empréstimos só passem a ser cobrados depois que houver esse percentual? Quer dizer, haja um período de carência até lá. Isso está ligado à capacidade de pagamento. Se eu não tenho geração de receita, eu não tenho capacidade de pagamento. Quando nós falamos 80%, é um número sim, porque a partir daí você começa a ter um movimento, um círculo virtuoso de melhora do mercado e geração de receita. e que vai lhe permitir começar a honrar seus compromissos. Não é correto pensar que a iniciativa privada fique fechada sem poder gerar receita e os governos cobrem seus impostos dentro da normalidade. Tem que haver a suspensão da cobrança de impostos. Não é uma postergação. Tem que haver uma suspensão mesmo, porque a postergação vai vislumbrar um horizonte que ninguém sabe se esse horizonte vai ser real ou não. Nós podemos... Foi exatamente a colocação que você fez em relação ao ano passado. Todos tinham a perspectiva que 2021 seria melhor. E nós começamos 2021 vivendo o pior dos mundos, com as obrigações a pagar, com a folha salarial cheia, com a redução de jornada de trabalho terminada, ou seja, com horários cheios, horários cheios, e o mercado piorou de uma forma considerável. Quando você fala que piorou, já que a gente aproveita sempre para citar as coisas em números, daria para arriscar um percentual estar pior? Quantos por cento em relação ao ano passado? Olha, o que aconteceu? No final do ano passado, desculpa se eu me alongo, mas eu acho que tem que contextualizar. No final do ano passado, no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, nós tivemos um impacto muito grande do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele jogou na economia em torno de 290 bilhões de reais. Então, o que acontece? Isso acelerou o movimento de vendas do comércio aqui no Rio de Janeiro, principalmente, de uma forma substancial. O setor de imóveis, o setor de elenco doméstico, foram setores que tiveram números acima da normalidade, do momento normal, como se estivessem vivendo um momento normal. Então, quando acabou isso, em dezembro, no início de dezembro, nós já começamos a sentir uma retração. Então, hoje, nós estamos sofrendo com dois impactos. Foi a redução da busca, do movimento do comércio, por conta do fim do auxílio emergencial e a redução pelo próprio impacto que a pandemia está tendo na vida das pessoas. Nós, aqui, da Fê Comércio, tivemos que, de forma muito ágil, criar para as nossas empresas micro e pequenas, ferramentas de venda através da internet. 76% das empresas não tinham essas ferramentas. Então, nós criamos isso e, em um mês, colocamos no ar. E, com isso, foi dada a capacidade de sobrevivência. O que não ocorre no setor de serviços, por exemplo, que muitas dessas atividades são presenciais. Mas nós tivemos quedas bastante grandes em relação ao ano passado, algo em torno de 30%. Em relação ao ano passado. Já em relação ao ano passado? Ao ano passado. Ou seja, realmente uma piora. E isso, porque ele estava, ele estava, de alguma forma, seguido pelo auxílio emergencial. Então, não é um número real, mas demonstra a necessidade de um auxílio, do que o governo deu auxílio, não só à população, como às empresas como um todo, para que elas possam se manter. O auxílio que foi concedido agora, começou a ser pago, ele é com um valor menor do que o que foi apresentado no ano passado e tem um período estabelecido. Você acredita que esse período vai ser necessário expandir novamente ou não? Eu acredito que sim. Porque esse auxílio que está chegando agora, ele, na verdade, ele vai estar suprindo já um saldo negativo. Vamos colocar assim, as pessoas, elas já estão com problemas de inadimplência, já estão com problemas de dívidas, e dívidas do seu dia a dia. Tanto que nós, um dos pontos que nós defendemos é a proibição de corte de serviços básicos, como luz, gás, água. Por quê? Porque as empresas, as pessoas não estão tendo como pagar. Então, esse auxílio que vem agora é por ser menor e também por esse gato de tempo que houve entre o fim do outro e o início desse, ele vem para suprir já necessidade. Eu não acredito que ele vá para o consumo, como o outro foi. O outro teve impacto grande no consumo, mas esse eu não acredito que terá. Como é que está a conversa de vocês com autoridades, sejam estaduais, sejam federais, para poder negociar, por exemplo, essa carência maior, essa suspensão do pagamento de impostos e também de empréstimos feitos por meio desses programas subsidiados por governos? Nós temos conversado muito com governos, com governo estadual, governo municipal. mas essa conversa ainda está em uma fase muito embrionária e muito pouca coisa de concreto. No governo municipal, por exemplo, nós pedimos a isenção do IPTU, a não cobrança do IPTU, e no governo estadual alguma coisa em relação à ICMS. Mas, na verdade, tantos municípios quanto o governo estadual, ele está com dificuldades também. Nós entendemos que uma solução mais impactante ela virá do governo federal, terá que vir do governo federal. E me parece que já estão ensaiando alguma coisa em relação ao simples. Com isso, você já atinge um 100 número de 98% das empresas, que são as micro e pequenas empresas. Elas representam 98% das empresas. vamos aproveitar para fazer um mapeamento do Rio de Janeiro para o público da gente, que é no país inteiro, para entender, inclusive, por que a gente está conversando com o representante, o presidente da FEComércio do Rio. O Rio tem situações muito específicas, até por ser um dos locais mais visitados por turistas. O maior fluxo de turismo interno, inclusive, é para o Rio de Janeiro e tem muito turismo internacional também para cá. Só que a pandemia acabou com tudo isso, acabou com o Carnaval. O Rio de Janeiro sem Carnaval era uma coisa que ninguém jamais poderia imaginar, nem que fizesse o roteiro de série mais louca do planeta. Era impossível imaginar. Então, eu fico pensando o impacto disso aí no Rio de Janeiro. Olha, o setor de turismo e serviços, setor de serviços como um todo, no qual o turismo está incluído, ele representa muito para a economia do Rio de Janeiro. A economia do Rio de Janeiro, 86% dela são serviços comércio e serviços. Está certo? Então, você imagina o impacto que isso tem na economia como um todo. O setor de turismo, propriamente dito, ele se divide em alguns segmentos. Você tem o turismo de cruzeiros, você tem eventos, turismo corporativo, e cada um deles, todos foram impactados de uma forma brutal. O setor de eventos, por exemplo, parou. Ele parou. As pessoas não... Agora, o turismo interno, a partir do momento em que você tem uma evolução da vacinação, ele vai ser o primeiro a reagir. Por duas razões. Primeiro, que o dólar alto, o dólar e o euro alto, as pessoas não vão viajar para o exterior. Primeiro, que tem as restrições. E segundo, que esse dólar e esse euro não permitem que se viaje mais como se viajava. E segundo, que o turismo interno, e principalmente no Rio de Janeiro, nós temos uma vantagem muito grande, que é a proximidade entre as cidades. Então, você consegue, com um deslocamento pequeno, frequentar, visitar várias cidades, se hospedar, enfim. Então, esse é um turismo que está se enxergando já uma recuperação no final de 2021. Ao longo de 2022, outros setores irão começando a se recuperar. As viagens de curta distância, como eu falei, até o final de 2021, mas o mercado começa a se recuperar até o final de 2021. As viagens corporativas é um outro problema, porque esse momento reforçou o contato remoto. Então, acho que viagens corporativas as viagens corporativas vão estar sendo vistas de outra forma. Eu acho que é um setor que vai sofrer um impacto bastante grande, porque com esse contato remoto se percebeu a possibilidade de ter reuniões, encontros, enfim, desta forma. E com isso, evitando o custo de uma viagem. O turismo internacional começa a se recuperar o setor entende que é a partir de 2022. A partir de 2022, acredito, fim do primeiro semestre, ele começa a ter alguma recuperação desde que se faça o dever de casa, desde que nós façamos o dever de casa não só na parte sanitária, mas como também junto à promoção de destinos, do que o Rio de Janeiro como promoção de destinos. diga-se de passagem que os hotéis no Rio de Janeiro, eles têm dado um exemplo em relação à aplicação das normas sanitárias. Eu diria que aqui no Rio de Janeiro talvez seja um lugar pode ter igual, mas melhor do que o Rio em relação a todos os cuidados que têm que ser necessários para que o turista se sinta seguro em relação à pandemia. eu acho que igual aqui talvez existam poucos lugares. E o turismo marítimo vai ser no final de 2022, início de 2023. Pelo menos essa é a expectativa que se tem do próprio setor. O nosso, se eu tirar uma, o setor de serviços de comércio e de serviços ele está representando 84,8% do resultado econômico do estado do Rio de Janeiro. Então, você imagina o quanto isso traz impacto na nossa cidade. Então, o impacto em termos de perda do Rio de Janeiro estima-se alguma coisa em torno de 17,8 bilhões que o Rio de Janeiro perde em 2020, perdeu em 2020. Isso só 2020, quer dizer, e agora esse ano pior ainda. Então, repete para a gente esse número para a gente ficar com isso bem claro na cabeça. Só o impacto do fechamento em 2020. Em 2020 fica 17,8 bilhões em janeiro perde. E fora os empregos, fora os empregos nós tivemos uma perda como se tem no começo de 130 mil empregos. Teto formal ou já considerando tudo, inclusive os indiretos? Formal. Formal. E aí, sabe o que acontece? Você começa com isso a destobrar os problemas que o Rio de Janeiro já vivia. tem importante frisar que o Rio de Janeiro já vem com um problema desde 2014. Ele já vem trazendo uma série de problemas 2014, 2016. Então, o impacto no Rio é muito maior porque nós já vínhamos debilitados de alguns anos. Então, o nosso poder de reação se tornou bastante lento em relação a esse problema em relação a outros estados. De uma ideia, nós perdemos 130 mil empregos. O Rio Grande do Sul que é o segundo pior, 20 mil empregos. Quando você fala sobre o fato de o Rio de Janeiro vir penando, aí está penando desde 2014 de certa forma por uma outra epidemia, que são os escândalos de corrupção. Era referente a isso que você estava falando? Exatamente. O que é isso? Viveu e deu um tsunami que era necessário, ele era necessário, com isso muitas mazelas vieram à tona e de alguma forma se ficou, vamos chamar assim, uma fratura exposta, se ficou uma coisa colocada e aí medidas passaram a ser tomadas em termos de controle, de gestão para que não ocorresse. Infelizmente, ocorreram. Nós estamos novamente com o governador afastado, infelizmente, vivendo essa realidade. Mas a população do Rio de Janeiro é uma população que tem uma resiliência muito forte e ela enxerga com muita esperança a recuperação do Rio de Janeiro. Esperança essa que é fundada muito mais também na nossa capacidade de trabalho do povo do Rio de Janeiro, nossa capacidade do povo, dos empresários, nossa capacidade de dar a volta por cima. Já que a gente falou de escândalo de corrupção, num desses escândalos, numa das operações Lava Jato, um ex-gestor, justamente ex-presidente da Fê Comércio, inclusive, foi colocado ali no meio, acusado de participar de um esquema de contratação dos funcionários fantasmas e isso gerando um prejuízo imenso para a Fê Comércio. A Fê Comércio já conseguiu, isso foi em 2018 e aí houve o afastamento logo da sequência inclusive que o senhor assume a presidência da Fê Comércio. A Fê Comércio já se reequilibrou em relação a esse baque, a esse escândalo? Esse reequilíbrio tem que ser abordado de duas formas, o reequilíbrio de imagem, porque acabou porque a imagem da Fê Comércio ficou arranhada por esse acontecimento, mas graças a todo um cuidado que tem sido em termos de compliance, governança, hoje a Fê Comércio tem certeza que a população do Rio de Janeiro enxerga como uma entidade que dá bastante suporte à população fazendo parcerias e gerando atividades de bem-estar para o nosso Estado, não só bem-estar social como bem-estar econômico. Esse problema que nós vivemos foi muito bom você abordar, porque o que aconteceu? Na verdade, foi a governança do sistema S que detectou esse problema, detectou o problema aqui no Rio de Janeiro e tomou medidas em relação a isso. Infelizmente, à época, o Poder Judiciário concedeu algumas liminares, enfim, medidas jurídicas que não permitiram um afastamento imediato do gestor antigo para que as soluções pudessem ser adotadas. Mas foi também uma demonstração que o nosso sistema de controle funciona, tanto funciona que detectou isso há quatro anos atrás. e quatro anos antes de 2018, em 2014. Então, isso já vinha sendo tratado. Agora, a parte de equilíbrio financeiro da FEComércio, hoje, nós estamos já recuperando, nós trabalhamos no primeiro ano com um déficit enorme, no segundo ano conseguimos reduzir esse déficit a quase zero e nesse ano já estamos trabalhando com superávit. uma gestão de redução de custos, redução dos contratos, enfim, uma eficiência ao recurso, dar eficiência aos recursos. Então, nós passamos a fazer muito mais gastando muito menos, utilizando muito menos recursos e com isso estamos podendo trazer os serviços ao setor de comércio do Estado do Rio de Janeiro. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição eu entrevisto Antônio Florencio de Queiroz Jr., presidente da Fê Comércio do Rio de Janeiro. Antônio Florencio, a gente falou bastante sobre vacinação no bloco passado, mas eu sigo neste assunto para saber no ritmo que a vacinação tem sido feita, quando você acredita que realmente vai estar com a população vacinada em massa e que outras formas poderiam ser adotadas, outras medidas para agilizar esse ritmo de vacinação no país, no seu entendimento. Esse é um ponto interessante porque o que vem se discutindo muito é um pleito do setor privado em poder adquirir vacinas. eu tenho uma visão favorável a isso, lógico, desde que se respeitem os calendários de vacinação, o programa nacional de vacinação. Porém, nós, da iniciativa privada, nós temos uma agilidade muito maior para adquirir essas vacinas do que o poder público. e eu entendo até que não seria conveniente que nós adquiríssemos vacinas que estejam também sendo negociadas pelo poder público porque nós estaríamos interferindo na oferta desse produto aos governos. Isso eu concordo plenamente. O que eu questiono um pouco é essa possibilidade de nós comprarmos e doarmos para o SUS. porque se nós tivermos um raciocínio lógico, na hora que eu adquiro a vacina e os funcionários aqui do nosso sistema, por exemplo, uma grande empresa tem lá 5 mil funcionários e, enfim, e ela utiliza essa vacina, esses 5 mil funcionários, ela tirou esses 5 mil do SUS. Eu abro espaço para que 5 mil pessoas sejam vacinadas lá. Eu abro esse espaço. A partir do momento que eu não estou concorrendo com o mesmo fornecedor de vacina, ou seja, eu não estou retirando produtos do governo federal ou dos estados a qual adquirirem. Eu estou adquirindo um produto que não seria fornecido para cá. e eu estou tirando essas pessoas do SUS. Então, eu estou aliviando esse impacto lá. Na verdade, é como se eu estivesse doando as 5 mil vacinas. Então, se isso for agilizar, eu acho que deveria ser olhado com mais carinho, com mais cuidado. Longe da minha visão, criar privilégios de quem tem mais recursos se vacina, quem não tem mais recursos não se vacina. Lógico que não. A população como um todo tem que ser vacinada dentro das mesmas oportunidades. Mas, esta visão de que o que eu entrego aqui, eu aliviei ali, ela tem que ser pesada no momento da decisão. Nós sabemos que esse momento, ele trouxe com tintas muito fortes as diferenças sociais. E todo o trabalho que nós temos que fazer é exatamente para reduzir esse impacto e reduzir essas diferenças. Mas, este momento é um momento de emergência e nós temos que pensar um pouco fora da caixa, temos que pensar um pouco em formas de subsidiar um lado também atendendo o outro. Então, eu vejo que a vacinação, como tinha citado antes, ela chegando à faixa de 80% da população já vacinada, você começa a ter um movimento normal da economia e quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido nós vamos recuperar. O seu entendimento é de que trazer vacinas por meio da iniciativa privada, para poder vacinar funcionários das empresas, enfim, não seria furar a fila, agilizar a fila? Isso. Eu estaria tirando esses funcionários da fila da vacina. na fila da vacina. Nós podemos até pensar de uma outra forma. Eu vou fascinar os meus funcionários que estejam enquadrados nas prioridades que o governo estabeleceu. Eu, da mesma forma, vou estar tirando essas pessoas de lá. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, pessoas com comorbidades, pessoas obedecendo as idades, enfim, eu posso criar formas em que eu vacine os meus funcionários, por exemplo, e esses funcionários não estariam dependendo do SUS e da vacina. E no seu entendimento, o que é que dificulta essa discussão ganhar essa amplitude? Eu acho que, na verdade, existem pontos de vista diferentes. Existe um ponto de vista muito forte de que estaríamos dando preferência a determinadas pessoas, a determinadas camadas sociais, enfim, estaríamos dando alguns privilégios, é uma maneira de enxergar, eu não enxergo assim, mas também nós teríamos, também, o outro argumento seria que estaríamos concorrendo com a oferta de vacina, o que eu discordo totalmente a partir do momento que eu vá adquirir vacinas que não estejam tendo contrato com o governo. Por outro lado, Antônio Florencio, a população já não fica meio cabreira, ali com a pulga atrás da orelha, após ver, por exemplo, uma tentativa de furar a fila de empresários, como ocorreu em Minas Gerais, quer dizer, e qual seria a garantia de que, se essas empresas privadas pudessem comprar, essa prioridade não seria somente para o topo da empresa, para o comando da empresa, mas sim para vacinar os funcionários de uma forma geral, que são aqueles funcionários que pegam o ônibus todo dia, pegam o trem, pegam o metrô. Olha, essa sua pergunta é muito boa, porque nos permite falar um pouco do espírito que cada um tem que ter em termos de ética, em termos de caráter. Por exemplo, nós agora vamos pensar a vacinação de quem tem comorbidades, não é isso? Que me garante que alguém não poderá chegar lá com um atestado forjado sobre isso? Na verdade, nós temos sempre que pensar nessa possibilidade, como você colocou, mas olhando como uma minoria, o que aconteceu, como isso aconteceu lá em Minas, que foi absolutamente triste. Então, nós temos que olhar a medida como um todo. E vão existir espaços, pode existir espaço para esse tipo de postura? Pode, mas eu acho que o todo, o resultado do todo, ele é muito maior do que o que eventualmente possa acontecer num espaço desse. Agora, uma coisa que nos chama muita atenção e nós estamos querendo bater muito nessa tecla, se você me permite, é em relação à postura e às medidas que os governos municipais, estaduais e o federal tomam durante esse momento que nós estamos vivendo. O que acontece? hoje nós partimos do estar tudo funcionando para estar tudo fechado. Entre esses dois pontos, existe um caminho enorme que pode ser percorrido e que nós não enxergamos medidas que ao longo do tempo vão contingenciando esses riscos, vão trabalhando nesses riscos. Não existem medidas, por exemplo, nós estamos em um lockdown. Que medidas foram tomadas em termos de transporte público para que aumente a oferta do transporte público e que as pessoas não venham no transporte público aglomeradas e se contaminando. E o número de... Que medidas se tomaram para aumentar o número de leitos? Que medidas se tomaram para eficientizar a vacinação? Existe todo um trabalho que tem que ser feito diariamente. Eu não preciso, de repente, fechar tudo ou abrir tudo. Existe todo um trabalho que possa ser feito de forma gradual e ao longo de todos os dias para evitar que se cheguem a medidas tão extremas. A gente vai fazer mais um breve intervalo aqui no Poder em Foco. Eu volto já já. Estamos de volta com o Poder em Foco nesta edição em entrevista Antônio Florencio de Queiroz Jr., presidente da Fê Comércio do Rio de Janeiro. Hoje, o que é que mais preocupa vocês além da pandemia para poder ter essa retomada econômica no país? Olha, nós temos um olhar muito focado na reforma administrativa e tributária. exatamente nesta ordem. Nós entendemos que eu não posso falar em reforma tributária, eu não posso falar em reforma da minha receita se eu não tiver um olhar sobre a minha despesa. E a reforma administrativa é que vai cuidar dessa despesa. O governo não vai poder nunca estabelecer parâmetros tributários se ele não souber quanto ele gasta. Então, ele precisa, dentro dessa reforma administrativa, criar uma eficiência de gastos, criar uma eficiência de utilização de recursos para que ele faça uma reforma tributária na medida do que é necessário. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos estar conversando sobre isso novamente. Mas, no que diz respeito à reforma tributária, o que mais incomoda ao pequeno empresário é o emaranhado tributário que nós vivemos. A maior prova disso é o número de demandas judiciais que existem nos tribunais questionando tributos, dizendo que pagou a mais, dizendo que pagou a menos, o governo cobrando, o empresário que entende que já pagou tudo. Eu te garanto uma coisa, nenhum empresário tem a segurança de que esteja em dia com seus impostos, não por não pagar, mas por não saber se cumpriu as obrigações todas que são exigidas do empresário. Hoje, cada empresa tem uma estrutura absurdamente cara apenas para controle das suas obrigações tributárias, porque o número de alterações, o número de novas normas, o número de situações que surgem no dia a dia é inimaginável para o leigo. Então, as empresas muitas vezes caem na inadimplência, caem com problemas fiscais, porque elas simplesmente erraram, porque a coisa é tão complexa que elas não têm essa segurança. Além do que, o ministro Pedro Malan uma vez usou uma frase que ele foi muito feliz. No Brasil, a gente não tem segurança nem no passado. E aí, às vezes, você está vivendo uma situação, vem o STF e toma uma decisão que volta há cinco anos atrás, há quatro anos atrás. E aí a empresa se vê inadimplente. Ela cumpriu tudo o que estava valendo e ela, de repente, se vê jogada numa briga judicial para tentar defender seus direitos. Então, essa insegurança jurídica, eu garanto que afasta investidores do Brasil, afasta empreendedores dentro do próprio Brasil e ela atravanca o crescimento econômico principalmente das pequenas empresas, porque existe uma insegurança enorme nesse sentido. O governo chegou a apresentar ali um esboço, de certa forma, pelo menos no Congresso foi tratado dessa forma, é um esboço de uma reforma tributária no ano passado com algumas pequenas mudanças, basicamente limitada à questão de piscofins. Aquilo ali é suficiente ou onde mais precisa avançar? Olha, ela é suficiente, ela é suficiente, essas mudanças previstas, propostas, elas são necessárias, mas eu acho que tem um caminho maior a seguir em termos de simplificação. Você tem que simplificar isso. Inclusive, nos assustou muito quando começou a se falar novamente de CPMF, que é o imposto mais injusto que existe. imposto porque ele não tributa a riqueza, ele tributa uma movimentação financeira que, infelizmente, o trabalhador não tem como escapar dela, vamos chamar assim, se proteger dela. O trabalhador recebe o seu salário na conta do banco, na folha de pagamento e acabou. Então, ali, ele acaba sendo tributado porque ele vai girar ali o recurso dele. Agora, quanto às grandes fortunas, eles têm diversas formas de trabalhar com o dinheiro e que vão se proteger do impacto desses tributos. Então, a CPMF, por nós, é absolutamente rechaçada. Eu acho que era uma coisa que já devia estar no passado e esquecido porque ela absolutamente não serviu para o que se propôs, que era para a saúde e não trouxe benefícios nenhuma população brasileira. No seu entendimento, quando é que esse assunto CPMF vai ser enterrado de vez? Zane, olha só, essa discussão ela vai se esgotar no momento que essa reforma visar uma solução para a sociedade brasileira. O problema é que todas as reformas que se discutiram até hoje, elas sempre objetivaram resolver um problema do governo, de arrecadação do governo. E aí depois você vinha colocando exceções, 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 exceções e com isso você criava todo esse emaranhado. Quando deram o olhar de uma solução para a sociedade brasileira, está certo? Para que o governo cumpra o seu papel de oferecer saúde, educação a população, ele cumpra este papel com saúde, educação, segurança, que esse é o papel do governo, então aí nós vamos ter uma solução definitiva sobre isso. Mas enquanto essa discussão passar por setores da economia, passar por interesses de solução, de entraves da própria gestão da máquina pública, essa solução vai ser sempre paliativa e vai ser sempre temporária, porque não estará se enxergando para o qual ela se propõe, que é o bem-estar da população brasileira. E vocês, eu digo em termos de federação do comércio, estão satisfeitos com a gestão que tem sido feita pelo ministro Paulo Guedes? Olha, o ministro Paulo Guedes é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de conhecimento, de economia, e uma pessoa que tem as melhores das intenções, e tem em algumas situações encarado, infelizmente com essa pandemia, passou a encarar dificuldades que ele não esperava. A vontade de reformas que ele apresentou, elas vêm de encontro ao que o Brasil precisa, mas eu também entendo que existe uma necessidade de um olhar maior para mim, para as pequenas empresas. Eu acho que todas as abordagens são feitas, elas passam pela grande empresa, passam pelo grande ator econômico, e na verdade você tem toda uma estrutura de sustentação que são feitas através de geração de emprego, geração de impostos, através da micro e pequena empresa, e que precisa muito do socorro e do suporte das autoridades. Antônio Florencio, só para encerrar, uma última coisa, qual é o modelo de reforma que a federação defende, dentre as propostas que estão apresentadas no Congresso e o que vem sendo discutido até agora? Olha, nós temos um grupo de trabalho montado na Confederação Nacional do Comércio que tem, inclusive, a participação do Dr. Everardo Maciel, que é uma autoridade nesse setor. Nós defendemos que, como eu lhe falei, além da simplificação, não existam medidas que venham a penalizar determinados setores. As propostas que lá encontram, que já foram feitas, elas jogam o setor de serviços em extremas dificuldades e é um setor que é um dos maiores empregadores do nosso país, se não o maior. Então, nós entendemos que as propostas que lá estão, elas podem ser levadas adiante, mas com adequações suprimindo essas deficiências. Antônio Florencio de Queiroz Jr., presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio de Janeiro. Obrigada por conceder esta entrevista ao Poder em Foco e eu agradeço também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, meia-noite 45 tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente e do poder. Eu espero vocês aqui e uma boa semana a todos. Tchau, 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 tchau.